Bem-vindos a mais um vídeo. No final de 1994, no Japão e no início de 1995, a SEGA nos trouxe o Saturno. Essa é a versão americana e essa é um dos modelos que saiu no Japão. No Japão ainda temos na cor grafite com azul, com roxo, sei lá. E o que a gente vai testar aqui hoje, vamos ver se o Raspberry Pi 3 consegue rodar os jogos de Saturno. Já fiz, já tentei fazer uns testes, não consegui, baixei mais ISOs. Tem ISO que não funciona, tem ISO que eu renomiei o formato dela para .ISO, que era outra coisa, MDF, se não me engano, e funcionou. Só que a gente encontra vários probleminhas aí, que eu vou estar mostrando aí no vídeo, como no Samurai 3 eu tentei rodar e ele fica travado assim na imagem. Como está em japonês, dá para ler que está o RAM lá. Então, provavelmente, o jogo precisava do cartucho de RAM para rodar bem, né, que era aqui. Você colocava aqui o cartucho de RAM, tinha cartucho de 1 Mega, de 2 Mega, se não me engano, não era se tinha de 4 Mega também. Aí os jogos de um outro rodavam perfeitos, como na Neo Geo e no Arcade. Então, isso foi um problema que eu achei, que eu encontrei, né. Tentei rodar o Samurai 3, não rodou, porque parava nessa mensagem do RAM, provavelmente faltando a RAM. E lentidão, formato não suportado. Vamos lá, vamos ver o que eu consegui fazer aí com o Saturno no Raspberry Pi 3. E lentidão, formato não suportado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto